Oiê, estou terminando de me arrumar, daqui a pouco nós vamos sair pra jantar. Esse vlog vai ser um vlog bem raiz, como os primeiros que eu postei aqui. Quando eu comecei a postar vídeo nesse canal, eu levei vocês pra conhecer alguns restaurantes com a gente. Mas naquela época eu não sabia muito bem editar, eu editava na verdade pelo meu celular. E também, né, pra quem veio acompanhando o canal aí, eu testei diversos formatos de vídeo. Mas hoje, como a gente tá saindo pra jantar pra um lugar que a gente nunca foi, eu decidi gravar também, porque eu acho que deve ser um lugar legal de mostrar. Hoje é dia 30 de dezembro, então é o nosso jantar pra comemorar o ano, tudo que a gente fez. Então agora eu já tô quase pronta, eu só vou ver aqui se eu passo mais rímel e vou escolher os meus acessórios. Eu tô com esses brinquinhos pequenos, porque eu acho que eu vou dar uma investida nos colares. Eu comprei alguns colares na Shein essa semana. Essa semana não, né? Chegou essa semana, mas eu comprei faz tempo. E aí eu vou ver se eu faço, tipo, um conjunto, assim, se eu uso dois. Como eu já tô indo mais básica, assim, só de branco... Ah, inclusive eu vou mostrar o meu vestido daqui a pouco pra vocês, mas esse vestido é o vestido que eu usei no nosso casamento civil. Como eu tô indo mais básica, eu vou ver se eu dou um tchan nos acessórios. Então eu vou escolher aqui e já mostro as minhas escolhas pra vocês. Ok. Eu tô indo com esse colarzinho aqui, que ele é só brilho. Eu tentei fazer um mix de colar, mas não ficou muito legal. E o vestido é esse aqui. Ele é transpassado. Ele é meio transparente, então é bom usar com shortinhos. Ele é da Isabella Matte. Se eu achar o link, eu deixo pra vocês. E tô indo com o meu teninhos, que ainda tá branco. Eu mostrei pra vocês no último vídeo de comprinhas esse modelo. Chama Cart Vision. E esse é o look. Ah, e a bolsa, eu vou com essa creme aqui. Comprei essa daqui lá na Primark. Foi bem baratinha. Eu testei outras bolsas, mas essa foi a melhor. Então eu vou assim. E você, amor? Com o seu lookinho. Com a boluzinha, a calça e o Vans da Edgar. Não é tão velho assim, mas eu já mostrei esse Vans em outro vlog. Vinhas com a bolsa. Tchau. Eu nem tinha falado pra vocês Onde a gente veio A gente tá no Sim Ele fica no top do hotel Tívoli Montparelli Fica na Laneda Santos E eu não sei o quanto Eu vou conseguir gravar pra vocês aqui Por conta da música Mas eu vou tentar Tchau. Vamos ficar aí Chegando em casa Eu vou contar pra vocês Não deu pra filmar muito Porque, né Muito escuro Muita música Mas eu vou falar tudo pra vocês Chegamos em casa E eu já vou me desmontar Falando com vocês Bom, como eu falei lá Na hora que a gente tava no elevador O ambiente, ele é bem barulhento, né Porque tem DJ E escuro Bem onde ficam as mesas Que é ao redor, assim A luz é bem baixa Então não daria pra eu filmar quase nada Eu tentei filmar o máximo que eu pude pra vocês Mas ainda assim A qualidade não tá das melhores Por conta da iluminação Essas já são as considerações Que eu posso fazer A respeito do ambiente É bem agradável O atendimento é ótimo, assim Desde a hora que você chega No hotel, né Porque, como eu falei pra vocês Fica no rooftop do hotel Tívoli O atendimento é excelente Tanto pro pessoal que recebe Quanto pro pessoal que serve É todo mundo muito bom Então do ambiente não tem o que falar Na verdade não tem o que falar de nada, né Mas vamos por partes Sobre os pratos Vocês viram aí A gente pediu no começo Duas entradas, né Então o brie na massa folheada Com, acho que uva verde E tinha alguma coisa um pouco mais doce Pedimos também O Lucas pediu lá um bolinho de cordeiro Depois a gente foi pra mesa, né Isso a gente pediu quando a gente tava no bar Porque você chega e você espera A tua mesa no bar Hoje, no dia que nós fomos Que é o dia 30 de dezembro Não estava muito cheio Então foi bem rápido Só tinham 5 pessoas na nossa frente Mas a gente já viu, né Eu já vi em outras postagens E até mesmo no Instagram do lugar Que é só por ordem de chegada Não faz reserva Então a gente sabe que é um ambiente Mais cheio mesmo Só que hoje não estava muito cheio Então foi bem rápido Então nós fomos pra mesa E lá a gente pediu Ah, não vou conseguir colocar foto do prato do Lucas Porque ele comeu muito rápido Não deu nem tempo de eu tirar Mas vocês viram em rapidinho no take Ele pediu uma carne Que eu vou deixar o nome aqui Não lembro de cabeça E no acompanhamento ele pediu um arroz Eu pedi um fetotini caprese Que é esse aqui Tava bem bom Eu acho que ele vem com queijo de cabra em cima Tava muito bom mesmo O prato do Lucas ele disse que foi o melhor A melhor carne que ele já comeu na vida Depois a gente já pediu a sobremesa Eu pedi um brownie lá com sorvete Mas era um negócio totalmente diferente Assim O sorvete ficava dentro do brownie Tinha um pó de ouro em cima Que você comia E aí tipo meio que estourava na boca Um negócio sensacional O Lucas pediu um bolo Eu comi um pedacinho do bolo também Mas gostei mais do brownie Agora vamos falar de valores A gente gastou um total de 606 reais Vou deixar também uma foto aqui da conta Ela não tá muito nítida, né Por conta que é escuro E aí eu tirei com o iPhone Esse é o restaurante mais caro que a gente já foi Eu já mostrei aqui alguns pra vocês O Sal Que foi um restaurante que a gente foi Ele não era também muito barato O Naka Que eu não cheguei a filmar aqui Mas foi um restaurante que a gente foi Logo depois que a gente casou Ele foi um restaurante bem caro A gente gastou mais de 500 reais Mas esse de hoje foi o mais caro Então assim A gente só foi mesmo Porque a gente queria fazer desse momento Um momento especial Pra fechar o ano E aproveitar que a gente tinha condição De fazer isso agora E a gente foi Mas com certeza não é um lugar Que a gente vai frequentar, né Porque é muito caro E o vlog de hoje foi esse Bem curtinho Só queria mostrar mesmo pra vocês Essa experiência Era um lugar que eu queria muito ir Que eu sabia que era um lugar Diferente dos outros que eu já fui, né E eu sei que muitas pessoas Gostam de pesquisar E ter feedbacks de outras pessoas Antes de ir Então também por isso que eu queria Deixar o meu registrado aqui Postar no YouTube Que se você tá com dúvida Se vai ou se não vai lá Se é muito caro Se não é Eu deixei aqui todas as minhas informações Dei o meu feedback Espero que tenha ajudado de alguma forma Se você já foi lá Ou tá com vontade de ir lá Deixa aqui nos comentários Pra eu saber, tá bom? Um beijo E até o próximo vídeo Tchau